Olimão Esse ovo aqui tem uma gema apenas, eu adoro os ovos que tem duas gemas, mas isso pouco importa, ovo com uma ou duas gemas, a gente está acostumado a comprar ovo por unidade. Agora, e se eu fosse comprar outro tipo de gema, a gema de uma pedra preciosa como essa daqui? Aí muda tudo, porque essas gemas são vendidas a peso, em gramas, em quilos, são maneiras diferentes de se medir e avaliar coisas diferentes. É o caso, por exemplo, de um nordestino da gema. Como é que a gente mede se um nordestino é ou não da gema? O que mostra que é um nordestino mesmo é o sertão, né? É aquele nordestino do interior, do chapéu de palha, que amanhece o dia e vai para a roça plantar milho e feijão. Todo dia tem peixe, é só procurar que acha, todos os dias no nordeste tem peixe. Nordestino come, paião de dois, milho verde, pipoca, torrada de caco. Um ovo a gente compra por unidade, uma gema de uma pedra preciosa em gramas. Um nordestino da gema a gente avalia através da sua tradição, da sua história, do seu comprometimento com a cultura local. Como você vê, o que não falta no mundo são maneiras de medir e avaliar as coisas. Por favor, minha senhora, é só haver uma dúzia desses ovos aqui para mim, por favor? Pode ser, pode ser. E uma feira, um mercado, até mesmo uma venda, são lugares ideais para a gente ver isso com muita atenção. Existem os produtos que são vendidos por unidades, outros por peso. Tem também os que saem por masto, por litro e até a bacia já virou unidade de medida por aqui. Oi professor, oi professora. Você viu o tanto de coisas que dá para aprender visitando uma feira como essa? E como é possível descobrir as diferentes maneiras de se quantificar os produtos através da forma como eles são vendidos? No programa de hoje, você vai aprender como sistematizar e ensinar os seus alunos a aprender diferenças. Diferenças não só entre pesos e medidas, mas também entre pessoas, suas culturas, suas formas de falar. Então, vamos ver isso melhor? Hoje, a professora Graça, aqui de Fortaleza, resolveu fazer uma atividade bem dinâmica. Ela trouxe seus alunos à feira. Mas por que será que alguns deles trouxeram sacos plásticos para as compras? Onde será que a professora quer chegar com esses sacos? Que tipo de conclusão ela pretende com essa atividade? Bom, eu acho melhor a gente parar de fazer tantas perguntas e voltar um pouco no tempo para entender essa atividade direitinho. Então, vamos começar pelo começo? Para preparar a atividade, pesos e medidas, a professora Graça separou vários sacos plásticos, todos do mesmo tamanho. Sacos que serão utilizados pelas crianças na excursão à feira. A professora também preparou uma lista, uma espécie de pauta, para direcionar a visita à feira. Olhando este guia mais de perto, a gente percebe o que a professora pretende. Ela quer que seus alunos observem e anotem quais alimentos são vendidos por unidades, por quilo e por litro. Mas e esses sacos? O que afinal a professora pretende com eles? Bom dia! Bom dia! Para estimular seus alunos e introduzir a atividade, a professora levou parte das suas compras para a sala de aula. Observe sua cara de surpresa das crianças ao verem sua professora tirando esses alimentos todos da sacola. Eu quero dois alunos para me ajudar a distribuir essas frutas com os colegas. Bom, vocês devem estar achando estranho esses alimentos aqui, não estão? Nas últimas aulas, nós andamos falando sobre os alimentos. Sobre as diferenças entre eles. Não foi? Foi! Foi! Quem sabe me dizer alguma coisa sobre elas? Sobre as frutas? Sabores diferentes. Tem umas lisas e outras ásperas. Tem o tamanho. Muito bem, gente. Como vocês estão vendo, os alimentos, eles têm tamanho, cores, formas diferentes, sabores. Eles têm um estilo diferente. Uns são ásperos e os outros lisos. É isso mesmo. Vocês estão vendo esses alimentos aqui? Eles estão vendo. Você, carinho, segura aqui. Esse aqui. O que você acha? Esse aqui é pesado e maneiro. Muito bem. Olha, vocês concordam com o que ela falou? Que esse é pesado e que esse aqui é maneiro? Não. Esse aqui é leve, não é? Pegue aqui. E esse aqui? Pesado. Pesado. Muito bem. Pois olha, então agora eu quero saber de vocês. Quem pode me dizer? Quem é que sabe? Como é que a mãe de vocês compra a batatinha, por exemplo? Por peso. Por peso. Você viu que a professora começou a falar sobre pesos e medidas de uma maneira envolvente, nem parece uma aula. E o fato dela ter levado parte das compras na sala, tornou a aula ainda mais dinâmica. E os alunos vão aprendendo de uma maneira participativa e vão raciocinando junto com a professora. Como vocês estão vendo aqui, nós temos vários alimentos, mas ainda não é tudo. De que outra maneira nós poderíamos conhecer os alimentos, sem ser esses que estão aqui? Professora, pelos livros. Nos livros. Muito bem, Lívia. Vocês concordam com a Lívia? Sim. Muito bem. E outra maneira de se conhecer os alimentos, os que não estão aqui, e sem ser pelo livro? Indo ao mercado. Indo ao mercado. Ótimo. E outra maneira, ainda existem outras maneiras de se conhecer os alimentos. Quem poderia me dizer? Diga, Lampier. Que tal se a gente fosse numa feira? Indo a uma feira livre? Ótimo. Vocês acham que lá nós vamos encontrar outros alimentos? Sim. Sim. Ótimo. E quem gostaria de ir à feira? Eu. Quando os alunos perceberem que eles podem participar mais ativamente da aula e dos rumos do aprendizado, o interesse deles vai aumentar e bastante. Muito bem, gente. Olha, eu sei que é muito difícil fazer um passeio na feira, porque são muitos alunos aqui na sala. Então, eu vou fazer um crachá pra vocês. Pra cada um, vai ter o seu cracházinho com uma foto, que é pra identificar vocês na feira. Eu sei que vocês já entenderam tudo direitinho. E sabe também como deve se comportar? Tinha, ficar quieto. Ficar quieto. Não pulir nas coisas. Ter cuidado quando for atravessar a rua. Cuidado quando for atravessar a rua. Ah, professora, também temos que levar lápis e papel para anotar tudo. O papel e o lápis. Não esquecer a autorização. Muito bem. Eu estou orgulhosa de vocês. Nós estamos prontos pra ir à feira. Uma excursão como essa que vamos presenciar exige alguns cuidados especiais. Além da atividade em si, a excursão também pode servir para a professora falar com seus alunos sobre educação, comportamento. E como as crianças devem se comportar em grupo, em um meio social. É, mais uma vez, a escola ampliando seu papel na formação dos futuros cidadãos brasileiros. Olha, então, gente, vocês entenderam direitinho o que é que nós vamos fazer na feira. Não entenderam? Sim. Ótimo. Além de observar os alimentos, vocês vão ter que anotar nessa peixinha a maneira como eles são vendidos, certo? Sim. E vamos ter também que encher esses dois saquinhos. De que mesmo que nós vamos encher? A feira. Ótimo. E outra coisa, não esqueça de pagar, certo? Sim. Então, eu acho que nós estamos prontos pra ir à feira, não estamos? Sim. Então, vamos lá. O que chora, mané, não chora, não. Chora, por que não deu o limão? Ele foi, ele veio, ele aqui não chegou. Lá no meio do caminho, a princesa tomou. Agora sim as coisas estão começando a ficar mais claras. E dá pra gente começar a entender aonde é que a professora quer chegar com essa atividade. Que é mostrar para as crianças que produtos com o mesmo volume podem apresentar massas diferentes. Uma coisa que eles ainda não sabem, mas que dá pra gente perceber. Olha só esses dois saquinhos aí. Veja que eles têm o mesmo volume, são do mesmo tamanho, mas apresentam massas bem diferentes. Quando nós pesamos, estamos calculando a massa. As várias formas de se comprar alimentos também são diferentes. E isso, os alunos já estão constatando durante a própria excursão. Mas e depois da feira, como será que a atividade vai ser concluída? Vamos conferir? De volta à sala, a professora pediu que os alunos colocassem no quadro giz todas as anotações que fizeram na feira. E que mostram as maneiras como os alimentos são vendidos. Dando sequência à atividade, a professora também resolveu levar uma balança simples para a sala. Essa balança é uma balança bem artesanal. Todo mundo está vendo? E foi eu mesma que fiz, ó. E nós vamos pesar essas coisinhas que eu tenho aqui, ó. Vocês vão observar, certo? Quem vocês acham que vai pesar mais? Os carotos! São os carotos? Bom, o que vocês acham que vai pesar mais? Carotos! É mesmo? Então por que vocês acham que os carotos vão pesar mais? Porque eles estão em quantidade. É mesmo? A porca? Então vamos... Por que você acha que ela vai pesar mais? Porque ela é de ferro e é mais pesada. A porca? Então nós vamos ver quem é que vai pesar mais. Apesar dos carotos serem em maior número e apresentarem mais volume, a porca pesou mais. O que deixou a criança muito alto. Vocês estão vendo aqui esses dois sacos, não estão? Esse aqui, o que é? Açúcar e... Café! Muito bem, açúcar e café. O que vocês acham dessa quantidade aqui? Quem pesa mais? Açúcar! Muito bem, pois agora eu vou... Nós vamos pesar... O que foi que aconteceu? O açúcar pesou mais. O açúcar pesou mais. Você viu o que a professora fez? Em vez de apenas falar que os dois sacos tinham quantidades diferentes de massa, ela fez com que eles colocassem a mão na massa. E eles concluíram que os dois sacos, embora fossem iguais, eles tinham quantidades diferentes de massa. Ou seja, eles aprenderam com seu próprio esforço o que a professora queria lhes ensinar. E parece que aprenderam mesmo. Olha só os cartazes e desenhos que eles produziram. Veja como eles traduziram tudo o que aprenderam. E observe como aí estão sintetizados vários conteúdos presentes na unidade 5. Não pense você que essa atividade se encerra por aqui, não. Nada disso. Ainda dá para explorar um pouco mais. E trabalhar, por exemplo, o conteúdo de matemática. Dá só uma olhada no que a professora fez com as laranjas que ela trouxe da feira. Para trabalhar com mais uma unidade de medida, o litro, a professora pediu para os seus alunos fazerem suco de laranja e dividirem cada litro do suco por 5 crianças. Professora, aqui deu um litro. Observe que para fazer a divisão de um litro por 5, a professora se preocupou em reforçar certos padrões reais de referência das grandezas. Em vez de usar um medidor de volume, ela preferiu um copo comum, desses de 200 mililitros. Dessa forma, os alunos aprendem a associar litros com copos e descobrem, por exemplo, que um litro é suficiente para encher 5 copos. Pesos e medidas, números decimais, representação não verbal. Como você viu, essa atividade rende muito e pode servir de base para você trabalhar outros conteúdos. No guia do aluno da unidade 5, você encontra mais detalhes. Agora, vamos rever passo a passo essa interessante atividade. A professora iniciou a atividade preparando sacos plásticos para os alunos levarem à feira. Além de elaborar uma espécie de pauta, que será utilizada como guia de observação. Na sequência, a professora utilizou vários tipos de alimentos para estimular seus alunos e introduzir a ideia da visita à feira. Para que tudo desse certo, a professora fez questão de mostrar para os seus alunos o comportamento ideal que eles deveriam ter durante a excursão. Na feira, além de descobrir e anotar as várias maneiras como os alimentos são vendidos, os alunos tiveram de encher dois sacos do mesmo tamanho com produtos diferentes. Na última etapa da atividade, os alunos concluem que vários volumes iguais podem apresentar quantidades de massas diferentes. Além de representarem, através de desenhos e cartazes, vários aspectos da atividade que acabaram de fazer. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu vim aqui à feira para comprar mandioca. Mas você quer ver só uma coisa? Meu amigo, qual é o nome disso aqui? Macaxeira. Macaxeira. Em outros lugares é conhecida como Aitim. Mas isso não é de se estranhar, porque num país grande como o nosso, os alimentos mudam de nome de região em região. Mas não são só os alimentos que mudam de nome. As diferenças também acontecem no âmbito social e cultural. Acompanhe agora uma atividade que serve como base para você demonstrar essas diferenças aos seus alunos de uma maneira envolvente. Para abordar a questão das diferenças culturais, sociais e linguísticas entre as pessoas, a professora Graça escolheu dois textos para serem lidos pelos seus alunos. Mas ela não escolheu quaisquer termos. Eles foram selecionados a partir de alguns critérios. Tudo para tornar a atividade eficiente e interessante. Depois de pesquisar em vários livros, a professora Graça encontrou dois textos que se encaixavam feito luva na atividade que ela queria desenvolver. Um dos textos, O Baile do Menino Deus, de Ronaldo Brito e Assis Lima, publicado pela editora Bagaz, com ilustrações de Rosinha, conta uma história típica do Nordeste, que tem como cenário a cidade do Recife, em Pernambuco. O outro, O Negrinho do Pastoreio, numa versão de Sônia Junqueira, publicada pela editora atual, fala de uma história do folclore gaúcho. Para orientar a leitura dos textos, a professora preparou uma pauta, um roteiro, para ajudar os seus alunos a descobrirem nas histórias as diferenças que se pretende abordar. Orientados pela pauta, os alunos deverão procurar no texto as palavras que eles desconhecem e as palavras e expressões que eles achem típicas daquela região. Eles também vão descrever os personagens, as particularidades do lugar onde se passa a história e dizer se há uma lenda ou realidade. Seria interessante que você preparasse um material de apoio, um material que reforce as diferenças que você quer mostrar. A professora Graça optou por montar uma espécie de painel onde ela colocou lado a lado ilustrações que retratam as diferenças entre os gaúchos e os pernambucanos. É claro que existem inúmeras maneiras de se mostrar as diferenças regionais. O vídeo, se você tiver um aí na escola, é um ótimo recurso. Um gravador com músicas típicas também é uma boa ideia. Enfim, não importa como você vai mostrar as diferenças. O importante é que você use e potencialize ao máximo os recursos que estiverem disponíveis. Na hora da leitura dos textos, a professora dividiu a classe em grupos de cinco alunos. Então, gente, vocês entenderam por que é que nós vamos ter que ler esses dois textos? Sim! Tudo bem. Nós vamos tentar identificar nesses dois textos as diferenças que existem entre a nossa realidade e a maneira como a gente vive. E a maneira como as pessoas da história vivem. Será que nós vamos encontrar muita coisa diferente? Será que as palavras vão mudar? A maneira como eles vivem? Tudo bem. Para entender isso direitinho, só vai lendo as duas histórias. Vamos lá? Nessa história fala do menino negro que vivia numa fazenda no Rio Grande do Sul. O negro do pastorio... Depois que leram os textos, os alunos de cada grupo escolheram um representante para contar à sala a história que lê. Quando ele olhou, o negrinho estava em cima do formigueiro com o cavalo baile ao lado, todo bom. E a imagem de Nova Senhora no céu. Muito bem, Juliana. Você leu a história direitinho. Está de parabéns. E o baile do menino Deus? Quem é que quer contar essa história para a gente? Muito bem. O Edneudo vai contar essa historinha. Tinha um menino que se chamava Matheus. Aí ele morava em Recife, em Pernambuco. Aí ele... Recontar as histórias que acabaram de ler é muito importante. Além de desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos, essa narração democratiza o conhecimento, dando a oportunidade para que todos entendam as histórias. Só depois de compreender as histórias é que os alunos vão poder analisar as diferenças entre os textos. Então, prestem atenção. Vocês leram as duas histórias. Agora vocês vão preencher essa ficha de acordo com o livrinho que vocês leram, certo? Após compreenderem as histórias que leram, os alunos puderam, então, preencher as folhas de anotação. Muito bem, gente. Agora que vocês responderam a fichinha, vai dar para a gente falar melhor sobre as duas histórias, não é? Então, o que vocês encontraram de diferente da historinha do negrinho do pastoreio e do baile do menino Deus? A de Pernambuco fala de felicidade e no Rio Grande do Sul fala de escravidão. Como você deve estar percebendo, a professora Graça está insistindo na questão das diferenças. Ela aproveitou esse momento para destacar os costumes específicos de cada lugar. Mas aonde será que ela pretende chegar com isso? Muito bem, gente. Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Mas eu ainda gostaria de fazer algumas perguntinhas a vocês. Quem achou melhor a historinha do negrinho do pastoreio? Muito bem. E o baile do menino Deus? Levante a mão. Então, como vocês perceberam, houve diferenças de gosto aqui na sala. Isso é bom ou é ruim? Bom! É, mas por que vocês acham isso bom? Porque cada um tem seu gosto. Se todos tivessem o mesmo gosto, ia ser ruim. Observe que a professora foi direcionando a discussão até chegar na questão das diferenças. E costumes diferentes? O que vocês acham? É bom! É bom? Muito bem. E veja que ela faz isso usando as próprias diferenças que encontram na sala. Pois cada aluno prefere um tipo de história, além de ter uma opinião diferente sobre elas. E na verdade, alguém é melhor do que o outro? Não! Como vocês perceberam, as coisas mudam de um lugar para o outro. O jeito de falar, os hábitos, o tipo de comida, de roupa, quem está certo, quem está errado. Nestes casos, não existe o certo nem o errado. É por isso que é importante a gente respeitar o outro, principalmente se ele for diferente da gente. Outra diferença importante a ser explorada nessa atividade diz respeito às desigualdades sociais. Como bem sabemos, muitas das vezes, são essas diferenças que impossibilitam o desenvolvimento da cidadania. Falar sobre essas desigualdades, conscientizar os seus alunos sobre elas, é um importante exercício em direção ao desenvolvimento da cidadania. Por isso, nunca deixe de abordar esse assunto. E agora, que tal a gente rever essa atividade passo a passo? Vamos lá? Escolha textos que retratem diferenças culturais, sociais e linguísticas e prepare uma pauta para orientar a leitura. Divida a sala em grupos e dê as histórias para os alunos lerem. Peça para seus alunos contarem as histórias que acabaram de ler. Com as anotações preenchidas pelos alunos, destaque as diferenças culturais encontradas nos dois textos. E para terminar a atividade, mostre para os seus alunos que as diferenças estão em todo lugar, até mesmo ali, na sala de aula. No programa de hoje, a gente falou sobre as diferenças. As diferenças que existem no mundo físico, nas preferências das pessoas, na realidade cultural, social e linguística. Mas e no nosso próprio mundo? No universo da escola? Será que a gente também sabe lidar com essas diferenças? Cai, cai, balão, cai, cai, balão, a rua do sabor. Que os alunos são diferentes, a gente sempre soube. Cada um tem um ritmo próprio. E isso, muitas vezes, acaba levando a resultados pouco satisfatórios. Só que quando isso ocorre, esse fracasso, muitas vezes, é atribuído ao próprio aluno. Mas será que a culpa é só do aluno mesmo? É claro que não. Precisamos mudar nossa postura. E a escola tem que começar a reconhecer as diferenças entre os alunos para saber lidar com elas. A gente precisa estimular os talentos, apoiar os alunos nas suas dificuldades e, principalmente, valorizar a cultura de cada criança. Mas isso ainda não é tudo. Precisamos pensar nos instrumentos de avaliação que usamos. Afinal, o rendimento escolar não pode ser pesado e medido como as crianças fizeram com os alimentos. Não é isso, professora Graça? É isso mesmo. O professor tem que tomar muito cuidado quando for avaliar o seu aluno. Porque cada um é diferente. Vem de um meio social diferente, tem um ritmo de aprendizagem diferente. E tudo isso para evitar o preconceito. Assim, ele vai ter sucesso na escola. Bom, nós já fizemos a nossa parte. Agora a gente passa a bola para vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!